Então bora lá, então bora agora ver decomposição, como é que vai funcionar É bem legal a ideia, você pegar o número, deixa eu pegar aqui, ó, decomposição A gente pega esse número e a gente consegue, ó, isso aqui é mil, isso aqui é quinhentos Isso aqui é setenta, isso aqui é zero Tem a ver com unidade, dezena, centena, unidade milhar, vamos por partes Um, decompõe, decompõe o quebra, vai ser, vai cortar em partes Quase, quase isso, quase isso, calma, calma Como é que decompõe um? Se você tem uma unidade só, o que você faz? Um é um, beleza, vamos começar do básico Agora você tem setenta e cinco, você tem setenta mais cinco Se eu te perguntar, quanto que é setenta mais cinco? Cinco mais zero? Cinco, sete é o próprio cinco, então setenta e cinco Então é você pegar isso, é você fazer o contrário Se setenta mais cinco dá setenta e cinco, eu te pergunto, decompõe o setenta e cinco E decompõe o traseiro em várias partes Em dezena, unidade, centena, legal? E ó, C, não sei o que é unidade, dezena, centena, não importa Mas você consegue pensar setecentos e cinquenta e oito Setecentos e cinquenta e oito Você viu que eu fui falando e fui escrevendo? Setecentos e cinquenta e oito Agora soma isso aqui tudo, soma, soma, soma Vamos ver o que vai dar Deu o C, beleza? É isso Certo? Muito fácil, muito fácil Faz, que isso vai te ajudar, pratica Vai te ajudar D, aliás, desde o começo você tá com o caderno, né? Fazendo, né? Não só pra ficar olhando não, né? Lembra? Se você só ouvir, você vai absorver no máximo trinta, quarenta por cento Se você fizer, vai pra setenta por cento Quando você ensinar, noventa por cento Acho que eu falei em alguma aula, hein? Sei lá, acho que era aula seis Cinco, não lembro Eu falei mais detalhado sobre isso Bem, enfim Ó, vamos ler aqui, ó Nove mil Eu só tô lendo, eu só tô lendo Nove mil e trinta e quatro Tem alguma centena aqui? Enquanto você falou, ó, nove mil e trinta e quatro Você já consegue só somar Quatro, três, zero é zero Nove mil e trinta e quatro Então a gente fez isso Nove mil, não tem centena Eu pus zero, 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 só pra... Mas você nem precisaria colocar essa parte, né? Seria nove mil mais trinta e mais quatro Beleza? É só pra você entender Que não tem centena E oitenta e cinco mil Se você falar, fica oitenta e cinco mil Mas aqui, ó Você pode quebrar em Oitenta mil Mais cinco mil Legal? Então é isso É oitenta Mais cinco Ai, vamos continuar ler Oitenta mil e vinte E três Soma Três, dois, cinco e oito Nossa, que letra é essa, né? Mais fácil fazer aqui, ó Média aqui Então, oitenta mil Mais cinco mil Mais vinte Mais três Vai dar Oitenta e cinco mil e vinte e três Legal? E a F aqui, como é que a gente decompõe? Ó, ó, ó Aqui é cem Aqui é mil Que seria dez mil Aqui é cem mil Aqui seria nove milhões Cara, é muito É grana Grana, né? Nem falei que é grana É muito número Imagina, nove mil Nove milhões Nove milhões o quê? Imagina, nove milhões de maçãs Nossa, é muito coisa E tem esse um aqui Olha que detalhezinho Então é nove milhões Mais um É só isso Beleza? Pega aquele Caralho Que é a hora Pega Amarelo Dá um check nervoso E bora pro nosso próximo Segundo Segundo exercício Item dois Qual é o número? Qual é o número? Já brincou naquele Qual é a música? Não, qual é o número? Item dois Qual é o número? Então a gente vai fazer agora o contrário Se vinte O que é vinte mais três? A gente tá decomposto Como é que a gente junta? Fusa um Vinte e três Certo, como é que você fez? Vinte mais três Três mais zero é três Dois mais zero Quando não tem nada embaixo é zero Pode até colocar o dois aqui Ou mais aqui É isso aí Vinte e três Item B Setenta mais cinco Setenta mais cinco Lembrando, vou ter uma aula sobre isso Falando de unidade Dezenas, centenas Isso aqui vai ser tão importante Mas faz com calma Só de olhar Você já Sempre deixa Sempre retinho Aqui Sempre começa Da direita pra esquerda Beleza? Isso aqui Cinco Setenta Se fosse cem Você ia começar Zero, zero, um Entendeu? Tem que estar encostadinho aqui Porque isso vai fazer a diferença Tá, quanto que é setenta mais cinco? Setenta e cinco Isso é muito fácil Mas faz Isso vai te ajudar Cinquenta mais zero Faz Cinquenta Mais zero Zero Se eu tenho nada Mais nada É nada Cinco Cinquenta Beleza Olha aqui, setecentos Entender Mais setenta Mais sete Isso aqui que eu tô falando Tem que deixar ali Ainda isso aqui Na unidade Então sete mais zero Sete Opa, o que você tá fazendo aqui? Sete mais zero Mais zero Sete Sete mais zero Sete E sete, sete E lembra Sempre Unidade Desenho Você vai ver Vai ser bem legal Setecentos e setenta e sete Mil Trezentos e quarenta e um É outra forma também de você fazer Você pode falando e fazendo Mil trezentos e quarenta e um Setenta mil Setecentos e sete Setenta mil Setecentos e sete Ou Pega lá e soma Setenta mil Sete Sete Centos Mais sete Vai dar Setenta mil Sete 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 Legal Pega aquela Galinha de E bora Para o nosso exercício número 3 Qual é Qual é Qual é A ordem Dos respectivos números E agora A gente vai começar a entrar primeiro Em relação a ordem O que é a ordem? A gente sempre vai ver da direita Para a esquerda Normalmente a gente lê como? Da esquerda Para a direita Mas para número A gente pensa sempre De direita para a esquerda Só para dificultar um pouco Mas você vai ver por quê Porque faz todo sentido Primeira ordem Então o primeiro número Que aparecer ali O 6 É a primeira ordem Adivinha como é que vai ser o quarto? Segunda ordem E adivinha como é que vai ser o terceiro? O terceiro Esse número 9 Vai ser de Terceira ordem Vamos fazer o item B Que você vai entender de novo O número 2 Que é o primeiro número Que aparece Primeira ordem O segundo número Que aparece É Segunda ordem Terceiro número Que aparece Terceira ordem Tudo certo Zero Não importa Ele está ali Entendeu? Porque tem esse 7 aqui E ele vai ser de quarta ordem Beleza? Se não tivesse esse número Aí esse número não existiria Mas é só Enfim Foca Item C Primeira ordem Segunda ordem Terceira ordem Quarta ordem Quinta ordem É só isso Seria muito fácil Eu não fiz Faz aluno Porque isso vai te ajudar A entender O próximo A próxima aula Que você vai fazer toda a diferença Então O que a gente aprendeu? Decomposição É pegar esse número E jogar pra lá E a gente aprendeu também Que pode pegar esse número E jogar Pra cá Legal Não para se dar demais Anima ali Foda 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 Tchau!